Música 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 Serviço da Bobon, que distensão infeliz Desenrolei essa festa todinha ontem Após Quando arrastei pra cá ele enrola de novo Tem jeito de fazer essas festas aqui Mas só quem toma no papel é eu Não aparece uma fraga pra me ajudar Aí escada Cai dessa escada Não vi não viu Salou com nozinha aqui Porque Ai Ai Mas tem hora que eu recamo, eu recamo na minha razão Porque o negócio é complicado Demais, pelo amor de Jesus Cristo Não sai de uma louvura daquela Pariu um texto rapaz, que texto da mulher é esse O texto é sete horas ainda é cedo Agora sim, quando a gente voltar Sete horas quando a gente voltar no caminho Deve ter algum ônibus de escola Tem mais nada Que lá isso vai demorar rapaz Quando começar a rezar ladainha Ou sei como é o ribulista essas coisas Oxe, ai tu fez acontecer essa mulher não de moleca Em Caruaru, ela trabalhava lá né Ai agora a mãe dela de morar aqui em Serra do Vento Ela veio pra cá Eu vou logo dizer a você viu Se for com um negócio Com uma mulherzinha errada Pode cortar essa amizade Porque eu não quero nem ver Começou Eu não quero nem ver porque é a língua dos outros minha filha Tá aí se importando com os outros né Não é se importando Ah, eu não posso Escuta Oi Tem um gemido aqui vici Ah meu pai Isso é um sapo na beira do rio de homo aí rapaz É não, é aqui no pé da parede vici Acabou de chamar para ele o que assim Aconteceu Parece com a voz do seu Biu Porra, é ele mesmo olha Armaria Não vou te levantar não Olha meu pai de ensino Me acuda Pabiu Pabiu Oi Pabiu Oi Me ajuda aqui ó É com o Patico é Me ajuda aqui com o Patico Caiu da escada rapaz Olha ai, caiu da escada Sabe o que é isso? Não sabe trabalhar não rapaz Olha ai agora Peçando de ajuda Tá vendo? Não agora Chico Eu vou lá Eu vou cuidar Bota o pé Ajuda aí Eita meu Jesus Como é que o Patico viu Como é que o Patico foi isso rapaz Deixa eu pular aqui Que eu vou parar aqui para Raquel Não estou aguentando não cumpadre Acho que eu desmantelar aqui As coisas estão livres Eita Perdi as festas do sinal de rio meu Deus Entra Raquel para dentro Pela misericórdia difícil rapaz Eu não consigo Não consigo Não, mas foi isso rapaz Tá vendo que eu caí da escada É doido Pergunta peixe Fazer essa coisa sem sabedra Amado Eita porra Ai Que peso da broma Que peso da broma É aqui, é aqui Eu não estou aguentando essa peixe não Essa peixe é minha amolecida Por aqui Senta aqui na frente Ai Ai Misericórdia o homem está pesado viu Essa aqui eu não posso não Suspender essa aqui com o Patico Vai Ai Ai Você está aí agora Um pouco quebrou Ai Tá aqui oi Desse e vem pra cá Vai Aqui Cacete Pra aqui oi Daqui pra cá Eu não aguento não Manda essa gota assim Meu filho Meu filho Eu faço uma feixe Não pode Vai ficar bom Vai ficar bom Não anda não Mas Pia Oxi Eu fiz o curso de brigadista porra, olha, tá sentindo? Não tô, eu tô aqui ó, isso vai ficar bom rapaz, tem a fé em rio. Tem que dar uma massagem, seu Bill. Não pode dar não, meu filho, você tá com meus corpos. Aí. Ô Chico, acho que tem que dar uma compressa e uma massagem, bora levar ele lá pra dentro? Mas Raquel, parece que foi Deus mesmo que tu me cometei assim, porque se a gente tivesse passado por aqui, eu acho que ele ia morrer aqui, rapaz. Eu tô reclamando, né? Tá pra andar? Acabarrei, vai. Bota direitinho no chão o pé. Eita, seu Bill. Eita, negócio, riu? Vai. Eita, seu Bill. A minha perna, compara. Que ruim foi eu? Desmantei tal peste, rapaz. Poxa, não tô tá doendo. Mas rapaz, eu acaba fazendo um benefício satuito, eu não fico conversando merda, bicho. Tu faz fazer o que porra ali, hein? Eita, seu Bill. Ô, 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 ô. Eu ia botar o bico de luz, rapaz, pra fazer a festinha de final de ano que vai botar uma banda boa aí, na explosão. Ó, experiência de meu avô, viz? Deixa Deixa eu ver se está quebrada. É doida, não puxa não, viu? Não puxa não, rapaz. Aqui foi uma avó que me ensinou. O Chico, tu tá ficando doida. Que tu estrala? Ah, rapaz. Desencaixou o frame dele. Tava desencaixado, olha aí, graças a Deus. Terminou só de quebrar a perna de seu filho. Quebrou não, gente. Tá melhor não, Cadê? Olha. Tá desencaixado, olha. Rapaz, tu é entendido mesmo, desculpa. Ah, caba velho. Isso aqui é dedo e vovô. É, deixa eu ver se alguém pisa. Olha, fica em pé agora. É. Tá vendo, rapaz? Olha. Aí você fica dizendo por aí que um amigo é para acudir outro, agora pode colocar na sua cabeça que eu sou para... Acudir mesmo, né? É mesmo. Eu pensei que ele ia quebrar o resto, mas eu também pensei. Se tivesse quebado a perna, você ia ficar na cadeira de roda com o resto. Ah, mas Deus me riria. Tira essa boca para pagar com o paticora. Que uma vez. Preste o cabelo falar coisa ruim, não que só chega o que... Ah, eu não escutei direito não. Tu ia botar ali um bico de luz para uma festa? Sim, por virada do ano. Nexozão, nós mandamos uma banda boa ali, esse Nexozão. É. É. O senhor vai chamar nós. Conversa com o Nexozão, eu não quero porra. Não, não, mas... Já que tu tá aqui, compadinho, dá uma força aí, tu ia para onde? Mas ia por isso, mas... Não quer nem falar. Esse homem vem reclamando o caminho todinho. Ah, pois vai ter uma festa, tá aqui. Agora só tem a festa, né? Se eu me organizar, porque agora eu sozinho, assim... Ficou melhor, mas não posso botar a força não ainda. Oxe, que apanha deixa o teste para lá, né? Ai, Maria, que milagre foi esse? Porque tu tava me atrapalhando para vir para esse teste, e agora eu mudava de ideia. Sim, mas se o Bil tá doente aqui, nós ajuda ele também a ter para onde ir no final de ano. Ih, eu vou vir. É. Eu não vem não, minha filha. Eu vou passar em casa. Ah, pois vai passar só. Sim, mas que negócio de mexer as notas aí, manda para cá. Sim. Isso vai ter futuro não, rapaz, não. Olha, cabalho, eu vou fazer assim, viu? Já que eu estou aqui, eu vou dar uma força para botar o que você quiser aí. Mas não vem não. Diga o que é que vamos fazer lá. Ai. Até que ela enfiou mais. É para esticar, rapaz, se esqueçam, e botar as rantas no lugar. Vamos lá que eu vou te dizer. Fica aqui, rapaz, desse lado. Hum. Vai. Vai para frente. Vai para frente, sim. Oi. Oi. Passa a colher roelho, vai. É que eu estou botando a força. Bora. Hum. Vai, mãe. Agora eu fui expulso, cabalho. O que é isso? Mas foi a vez que fez vocês passarem aqui hoje, rapaz. Se não ia tudo de água par, viu? E lixo, minha caça, minha desmarada aí. Sabe o que é isso aí? Negocinho vindo com um lequeiro político, rapaz. Nada. Puxa. Eu faço as coisas porque eu tenho o maior prazer de receber o povo aqui. Aí eu pedi a Nestorzão, né? Porque assim, ele veio também, Nestorzão. Ah. Vem. Aí ele disse, não. Faz a festinha lá e tu indo o lequeiro. Mas o cabalho já passou um ano todinho viajando, cantando, né? E uma que eu fico até rouco. Dita de força que eu boto para cantar. Aí eu disse, não, manda uma banda grande daí que o povo daqui merece. Agora eu vou dizer a você, se ele mandar aquelas merda que toca que nem eu vejo na televisão. É? E no rádio é umas musiquinhas sem futuro, viu? Ó. Porque tem uma peça, se tu já viu, uma que diz, vim moreninho, faz te fazer moreninho aqui. Ó. E se as músicas do cabalho tá escutando, rapaz, aí ela gosta. Vai gastar dançar. Ela gosta. Ó. Não, não. E você vai vim demais. Vai vim sim. Eu vou mandar o rapazinho agora. Eu só vim, eu só vim esse porro sabe o que acaba velho? É? Um forrozinho pé de serra que é umas músicas que tem letra. Que tem letra. Não? Mas vai mandar a banda grande agora, rapaz. E outra coisa. É, Raquel. Ninguém não bota mais não. Mas peixe não contou que eu dou valor a ele também. É o peixe do citozinho chororó, viu? É, tá agora ali e canta bem. Sinônimo de amor é amarra. Ih, um cabalho, pô. Sou louco. Hein? Eu nunca disse a ninguém, viu? Mas vê se tem um cabalho que eu gosto do chão do Gota Serena, hein? É uma batista. Oxê, uma batista o que, rapaz? É o peixe do Gustavo Lino, viu? Ah, isso é bom. Olha, já teve gente que disse que se eu fizesse um jeito na barba parecia com ele, pô. Mas não parece, né? Desculpa. Oxê. Eu agora só falo aqui no meu filho. Assim, parece com ele, mas uns trinta anos mais vem. Ah, vamos cuidar o serviço. Ajuda ele a botar a escada aí, que eu não estou podendo pegar peso não. Segura aí, Raquel. Pega lá na frente, Raquel. Olha a tua poiqueira aí, ó. Para mostrar como é que sobe em cima de uma escada, viu? Tu sobe e Raquel tem que segurar aqui embaixo. Dá logo aí a bota do filho aí. Como é que é para fazer aqui? Não, aí tu só dá um nó e estica para lá, né? Tem que segurar aqui. Posso soltar? Eu sei o que eu estou fazendo, rapaz. O Raquel, aí tu bota essa perna aqui em cima, porque é para a escada não correr. É, é assim mesmo, filha. Deixa eu puxar o que minha perna está na perna. O caba velho. Vai ficar aqui em cima o bocão ou é uma tomada? Não, é uma tomada. O bocão eu vou deixar aqui na minha frente mesmo. Não, a perna está doendo. Tá boa. Cabeçada da boba, hein? Você ouviu? Pois não, eu já tinha metido. Olha, você não sabe qual é a banda que vai tocar aqui? Hã? A banda. A banda? Sim. A banda eu não sei não o nome dele direito não, mas ele cantar aquela música. Deixa daí seu corno, deixa daí. Deixa daí seu corno, quer que a você levou foi galha, não foi alha para a rua. Pô, pô, pô. Ave Maria, quer dizer que nós vim tocar aqui perto do Manoel Gomes? Hã? Que que essa música é ele? O Manoel Gomes não, pô. Puxa, pois se for ele, meu filho, eu já não vinha. E ele com aquela vozinha mais pior do que a tua é quando vem bonito, rapaz. O que é esse, Chico? É aquela peça que está um sucesso, mais do mundo que fica com aquela voz. Caneta Azul. Quem é só ele mesmo? Caneta Azul. Mas essa música é dele? Caneta Azul. Não, mas não tem que falar. Mas não vai ser ele não que vem. É não? Não, o cabocão é dessa música, sabe? Mas essa música é do Manoel Gomes. Mas foi de logo aí, pô, quem é esse cantor, rapaz? Não, compadre, porque vai ser surpresa para todo mundo. Vai ser surpresa para todo mundo, rapaz. Se você me dissesse quem era o cantor e fosse um cantor bom, eu vinha. Eu vinha. Eu vinha em uma coisa, você podia dançar mágela, porque eu ia ficar... Gustavo Lima, compadre. Vai ser Gustavo Lima. Puxa, pois meu filho, eu venho. Vai ser Gustavo Lima. Eu não queria dizer não, pois tu tem um faro bom naquela hora. Mas não vai perder não, viu Chico? Sim. E tu é a cara deles, compadre. Não, aí uma coisa, porque eu sei que você não vai dançar com ela com uma intenção, né? Não, não. Aí você vai ficar lá de frente do palco mesmo. Você não vai tirar o outro perto não, porque eu sou fonteiro doente. Ô, compadre, tu sabe cantar uma música dele? E Gustavo Lima? Sim. Abre Maria. Canta, vai. Corre. É que na hora do cabacique, dá um branco. Eu estou tocando agora a manchinha, tem que me dar um branco. Mas você não vai querer, Nenê? Eu não vai. Não vai mudar do peixe mesmo, eu não me esqueci, olha. Já que você ia rezar um trecho. Essa é dele, né? Qual? É não, é só o ioioi. Eu ia contar agora. Vamos cuidar, vamos cuidar. Deixa eu falar, Cacete. Quando você chegar em casa, já que tu ia rezar um trecho, relinha em oração a minha perna. Eu vou rezar, Cacete. Pra que no dia o beijo é bom, né? Porque... Pra nós dançar, né? Ah, senão eu vou ficar aqui igual um cavalo manco, né? Não, vai ficar bom. Vai se Deus quiser. Ô, Pai Tico, após tu vai esticando pra lá, que eu vou mandar Raquel fazer. Uma maçada. Vem, Raquel. Eu sei cantar a música dele. Vai, gente, né? Esse... Raquel não é dele. Quem ama dá valor E pensa no que faz Onde existe amor O coração não traz Eita! Mas isso vai ser a moção na rua, né? Oi! Cadê tu, Raquel? Tá começando a pegar aqui, não? Ô, seu meio, eu não achei, não, Gael. Não achei, não. Enfrega assim mesmo? Ia. Quer que eu tire a caixa? Não, chute. É, assim não bota a mão no canto certo, né? Não, é fácil assim mesmo. Vai, enfregando aqui. É a mesma aqui. Aqui, é? É. 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 Pronto. Bora. Tá. Aqui, pra gente levar em choque. Os bichos tudo desmantelam. Ô, mas sai gostosa. Ué, tu tem uma mão boa. Vê-se, Raquel. É. Chico, tem a sorte de ter. Ué, sabe? Não começa não, moleque, nem tu. Tem mesmo. Ué, tu acredita. Toda vez que eu te vejo. Meu coração acelera. E é? Não. Eu nunca me esqueci daquela brincadinha não, Raquel. Ah, pois eu podia esquecer. Que agora eu sou uma mulher casada. Tu é? Tu é? Tu é? Tu é. Ô, seu bio. Tinha que chegar ali, viu? Tinha que parar de fazer as coisas. Não tem não. Escondido. Não tem não. Ela podia ser romântica. Uxi. Fred, Fred, Fred. Não pode pecar não no casamento. Tá doendo de novo. Sim, Fred. Eita. Bem esticadinho. Vai caçar aqui pra não ficar correndo. Ah, meu Deus do céu. Mas se não fosse eu, ia ficar um negócio feio da porra, viu? Como é perigo, rapaz. Agora eu vou pedir a ele é pra... Dormir aqui, porque a lua... Lua feia. Eu vou embora essa hora manhada. Acabar de ser por aí, essa hora aí. Estou pra cagar com um negócio feroe, mano. Falar com ele. Olha, é Gustavo Lima mesmo que vem aqui. É. Vai ser Gustavo Lima, viu? Eita. E ele vai cantar com a minha moça. Beijinho, não. Oi. Oi. Pelo menos um beijinho, Raquel. Não comece não, seu Bil. Eu vou deixar o senhor aqui sozinho. Eu não gosto de eu não. Vou ajudar a Chica ali. Eu não gosto de eu não. Gosto que o senhor ajudou muita gente, né? Pai. Tu queria tirar uma foto com a minha Gustavo Lima, não? Queria, seu Bil. Queria. Queria. Você deixa tirar com ele, né? Olha, se tu me der um beijo, eu desenrolo uma foto, um vídeo de tu mãe ele, e aí me manda ele dar uma assinatura na tua camisa. Tua brusa. Seu Bil. É, é só um beijinho. Gosto tanto dele. Eu não gosto dele não, minha filha. Você sabe nem o que eu puder fazer, eu desenrolo, viu? Você vai ter medo de Chico ver, hein? O Chico tá pendurado lá na escada. O senhor vai garantir mesmo isso que eu dou. Ih, a voz. Vem pra cá. Beijinho na boca. Beijinho na boca. Viz Maria, tá perto dessa música, né, bicho? Hã? Tu sabe que música é essa? Ah, Viz Maria, essa é a das músicas que eu mais gosto dela, homem. Ah, eu tava cantando pra ela aqui. Olha, eu tenho uma camisa pra... Porque assim, eu gosto de... Não, mas foi quando tirar a camisa, ok? Na hora de tirar a camisa, não é aquela hora aqui de... Faz bem gostosinho, faz daquele jeitão, não. Ih, ih. Olha, ô cabavé aí. Uai, tô bem melhor. Se ela der uma massagem aqui, ó. Graças a Deus, né? Mas tô com dor no ovo. Vai, ela não quis. Aí sai, depois tu botar a gola ali no fogo. Quando ela esquentar, tu faz uma peça de água quentar aí em cima. Deixa eu dormir aí, cabavé. Quer dormir aí? É, depois eu não vou pra casa mais, não. Dormi ali, é só hora. Mas pode ter que dar vontade. Vai entrando no quarto, meu filho. Oxe, eu vou deixar lá aqui agora, Raquel. Não, depois ela vai. Não, depois não. Vai embora. Opa! Fui de rapaziada com aquelas coisas boas. Você já perdeu, viu? Ai, que lasco. Ó, eu via. É, calma, mulher. Essa dá febre. Opa, mas não faltou de nada pra nós me dar uns beijos.